A operação tapa-buracos continua em Campo Grande. Hoje pela manhã, equipes trabalharam na Avenida Mato Grosso com a 26 de agosto, o que gerou congestionamento. Alguns motoristas não concordam que os trabalhos sejam feitos durante o dia, pois acreditam que geram transtornos. Antônio, o que você acha da prefeitura tapar o buraco bem no centro da cidade, nesses horários de pico, de dia? O que o senhor acha? Horrível. Atrapalha? Atrapalha e muita. Você acha que deveria ser feito em outro horário, final de semana? Eu acho que à noite. À noite seria o melhor horário? Melhor horário. Agora atrapalha o compromisso, alguma coisa para fazer e acaba atrasando? Atrapalha tudo. Eu precisava virar aqui, não vou conseguir virar porque está impedido. Aí vai ter que dar um retorno maior? Vou ter que descer duas ou três ruas abaixo. O Estado MS aconteceu, virou notícia.